Boa noite, a convidada desta semana do Por Outro Lado é uma escritora moçambicana e eu espero que ao longo desta conversa, em que vamos falar de coisas muito sérias, no fim desta conversa, que haja um movimento de imigração em direção ao norte de Moçambique. Depois já vão ver porquê. Vamos ver primeiro as fotografias que o Alfredo Cunha tirou à escritora moçambicana e depois vamos conversar com ela. Tchau, tchau. Boa noite, Paulina Xiziana. Boa noite. Eu disse que achava que no fim desta conversa, e sobretudo depois de lerem este livro, naturalmente há de haver muitos homens portugueses e não só, que hão de querer ir viver para o norte de Moçambique. Agora explico lá, eu disse a frase provocatória, agora explico lá porque é que os portugueses haveriam de querer ir. E eu digo outra coisa, não seria novidade. O norte de Moçambique, sobretudo a região da Zambés e Nampula, é uma região onde houve uma grande miscigenação de portugueses e alguns franceses, árabes também, que foram para lá com algumas intenções, acho que mercantilistas ou sei lá, outras, mas ficaram de vez apaixonados pelas macuas, pelas chuabos e pelas mulheres do norte. Digamos que elas têm alguns segredos, alguns segredos de travesseiro, que aprendem quando estão próximos da puberdade. Elas têm um rito de iniciação, onde elas aprendem, para além da boa convivência e coisas de maternidade, aprendem sobretudo sobre o amor e a sedução. A Paulina diz Elas porque a Paulina não é do norte, a Paulina é do sul, é de Gaza, a 300 quilómetros de Moçambique. Não, não, não. Menos que eles. De Gaza para... Manjacase. Sou de Manjacase, que é Gaza, que fica mais ou menos a 150 quilómetros de Maputo, mas da minha terra para Kilimane deve ser assim uma coisa de mil quilómetros, é bem longe. Sim. E é bastante longe por aquilo que a Paulina verificou. Sim, sim, sim. Porque hoje a Paulina está a viver na Zambésia, em Kilimane, está a trabalhar num... Eu estou a trabalhar num projeto das Nações Unidas para a promoção da mulher. E é aí onde eu tenho este contato riquíssimo sobre as diferenças culturais com outras mulheres do norte da Zambésia, de Nampula também, que existem lá bastantes, mas sobretudo tenho um grande contato com as mulheres da Zambésia. A Paulina já é o quarto romance que escreve, mas este tem esta marca diferente. Embora nos outros também fale muito sobre o amor e sobre a poligamia, que é o tema que eu gostava de falar a seguir, mas aqui há de facto este grande espanto, que parece que é também um espanto que a Paulina sentiu quando foi para o norte trabalhar. Foi trabalhar para a promoção da mulher e chegou lá e as mulheres sabiam muito mais do que a Paulina, não? Pronto, digamos que o norte e o sul de Moçambique têm grandes diferenças. O sul, que é patriarcal, e o norte, que é matriarcal. Portanto, é aí que começa a diferença. As visões do mundo das pessoas do norte e do sul são absolutamente diferentes, embora sejamos pessoas do mesmo país. Portanto, aspectos comuns são a pobreza, o analfabetismo e, pronto, a nossa condição de terceiro mundo e pobreza total, não é? Mas em termos de vida social somos absolutamente diferentes. Eu até posso contar algumas cenas que me encantaram e me espantaram. No domingo, um casal vai à missa, portanto, marido, mulher e o bebê. O marido leva o saco das fraldas e segura o bebê no colo para que a mulher não amarrote o seu vestido. E eu vejo isso muitas vezes. Eu digo, meu Deus, que maravilha que é estar no norte. E ela está vestida de uma maneira também especial, não é? Exatamente. Portanto, os turbantes, aquelas capulanas muito coloridas. E outro aspecto interessante também é que o homem do norte tem muito orgulho de ver a sua mulher bonita e bem vestida. Por vezes, a gente encontra uma mulher altamente bem vestida e o homem esfarrapado. Mas ele sente-se feliz porque conseguiu vestir bem a sua mulher. Então, eu disse para mim mesma, isto é bonito demais. O sul é exatamente o contrário. O homem está muito bem vestido, com roupas compradas na África do Sul e a mulher descalça, portanto, com o bebê nas costas, com o casaco do marido, com o guarda-chuva e uma trouxa à cabeça. E o senhor lá atrás, todo repimpado, bonito e a mulher ainda por cima descalça. Esse é o cenário do sul. E então, quando eu faço esta comparação entre o sul e o norte, eu digo, bem, afinal, estamos no mesmo país, mas temos grandes diferenças. Eu estava a dizer que os homens portugueses iam querer ir para o norte de Moçambique, mas não são só os homens. As mulheres também hão de querer, não? Se as mulheres puderem ser tratadas assim... Este é o livro que saiu agora, que foi lançado há um mês, e num mês esgotou logo. Não sei como é que isto se espalhou tão depressa, mas num instante tiveram que fazer a segunda edição. Chama-se Niquetes, mas Niquetes é uma dança? É uma dança que as raparigas executam quando saem dos ritos de iniciação. Portanto, os ritos são uma coisa que às vezes dura três meses ou seis meses. E a Paulina assistiu a esses ritos de iniciação? Não tive chance. Gostaria de lá ir. Mas só entram as... Portanto, digamos que é uma sociedade um pouco fechada. Só entram as pessoas que são permitidas ou os alunos que vão frequentar o curso. E é um juramento que eles fazem logo à entrada. Portanto, eles juram que nunca vão dizer a ninguém o que se passou lá. Portanto, eles juram um segredo. O que se passa lá é segredo. Não pode ser divulgado cá fora. Mas, pronto, há uma série de outros aspectos que eles comentam. Por exemplo, eu sou do sul, com todo este meu tamanho. As pessoas do norte são normalmente mais baixas e mais magras. E espanta-me, por exemplo, uma criatura dos seus 16 anos. Estamos a conversar e de repente diz, ah, você ainda não é mulher. Ainda é criança. Eu pergunto, mas eu criava-se... Sim, porque uma mulher que não foi ao jeito de iniciação é água. Não pode arranjar nenhum homem. Nenhum homem daquela terra lhe quer. Portanto, pode perceber agora a minha situação. Eu não fiz o jeito de iniciação. É uma desprezada ali. Ali naquele mundo eu não tenho grandes chances. E porque para eles o jeito de iniciação são... São o jeito de iniciação de que iniciação? Bom, aquilo que eu sei, que me contam, claro, é que eles falam, aprendem muito sobre a maternidade, como cuidar dos filhos, como ser uma boa esposa, como ser uma boa cozinheira. Mas depois tem aulas sobre sedução. Quem é o homem? As partes mais eróticas do homem. Quais são? Então, depois disso, tem outras aulas sobre o alongamento genital. Elas depois aprendem a preparar alguns produtos naturais com raízes, com óleos, com farinhas, com... Enfim, uma série de produtos naturais que elas usam para depois fazer o alongamento dos lábios... Dos lábios... Como é que se chamam? Os lábios mais... Os lábios genitais. Os lábios genitais, exatamente. E alongam. E agora, o que elas dizem? Depois do alongamento genital, quando vão ter uma relação sexual, o homem sente um conforto diferente. Mas não é só o alongamento genital, como também aprendem a ginástica sexual. Como se fazer de pé, para a esquerda, para a direita, enfim. Elas aprendem isso tudo. E quando saem dos litros de iniciação, já estão preparadas. E depois têm uma atitude diferente em relação aos rapazes também. A Paulina levou o seu filho para lá. O seu filho já é crescido, já tem 24 anos, já está a acabar o curso de direito, mas... Ele também deve ter se sentido um bocadinho espantado com essa situação, não? Bom, ele está a começar o curso de direito, não está propriamente a acabar, mas... Ele se sentiu-se assediado, nunca havia sido. Antes era ele que tinha o trabalho de ter que dizer, olá menina, estás bonita, gosto de ti. Agora não. Ele fica sentado num canto e lá vêm elas. Olha, vi-te, gostei de ti e tal. Portanto, elas introduzem, fazem a conversa toda com a mesma liberdade com que os homens do sul conquistam as mulheres. Então, aí está a grande diferença. E se depois, no resto da vida, como é que se desenrola? Isto é, isso leva a casamentos muito precoces? O que é que acontece depois disso? O que é que têm verificado? Aquilo que eu consegui ver é que, de facto, as meninas entram para as escolas de iniciação entre os 8 e os 10 anos. E pronto, o processo continua. Bom, durante o período das férias escolares, elas vão para esses cursos. E vão fazendo isso até mais ou menos 12 anos. E estes cursos estimulam o organismo. Porque ela, para fazer o alongamento genital, tem que mexer, tem que conhecer as zonas eróticas do seu próprio corpo. E vai estimulando a prática sexual. Ou a necessidade da prática sexual. Quando ela sai, logicamente, a primeira coisa que vai precisar é de um homem. Com 12, com 14, com 16. Então, é a gravidez prematura, é o aborto clandestino que vem. E são as outras doenças associadas. E os casamentos prematuros também. Elas ficam mais muito cedo. Portanto, aos 13 anos, aos 15 anos, já tem um filho. Já abandonou a escola. E casam-se numa situação poligâmica. Às vezes, por vezes, vão ser segundas ou terceiras esposas de um velhote. Também, porque os homens mais novos, infelizmente, emigram para os países vizinhos ou para as capitais. E acabam perdidas por aí. Portanto, depois é o problema de ter muitos filhos. É o analfabetismo e a falta de preparação para conseguir um emprego bem remunerado. E, de facto, tem uma série de problemas. A Paulina, que está a trabalhar num programa das Nações Unidas para a promoção da mulher, aí tem muito trabalho para fazer. Temos, de facto, muito trabalho. Porque o maior trabalho é um trabalho interior que tem que ser feito. Às vezes, as conversas com as próprias mulheres. A discussão sobre o que significa ser mulher. Porque a situação da mulher é verdade que tem a ver com o sistema, que tem a ver com as atitudes do homem ou da sociedade, mas elas têm que se libertar primeiro. Portanto, um dos trabalhos que está-se a tentar fazer é ver se os professores dos atos de iniciação mudam um pouco o sistema. No sentido de, talvez, as crianças começarem a ser iniciadas um pouco mais tarde. Ou, então, introduzir outras aulas complementares, como o controle da gravidez, etc., etc., que é para ver se essas mulheres conseguem estudar. Mas acha viável essa interferência, no fundo, naquilo que é tradicional? Acha que é possível fazer isso? É possível fazer, é muito difícil, mas é necessário. Porque as raparigas atiram-se muito cedo para a vida, com as consequências das doenças como o SIDA, e pronto, tem a gravidez precoce e não pode estudar. E este quadro tem que mudar. Por exemplo, para o caso de Nampula, já existem alguns índices positivos nesse aspecto. As madrinhas, que é comum, chamam as professoras lá dos ritos, já começam a aceitar. Portanto, elas falam do sexo e, enfim, daquelas aulas tradicionais, mas depois dizem, é preciso prevenir a gravidez, é preciso prevenir doenças como esta, como aquela. Seria bom conhecer estas aulas, mas é muito importante ir à escola, fazer o ensino secundário, ter uma profissão, e as coisas já estão a mudar um pouco. É preciso manter aquilo que é tradicional naquilo que têm de melhor. Não é possível fazer aquilo que se tentou fazer, que foi proibir. Proibir não vale a pena. Eu lembro-me, o sistema colonial e a Igreja Católica reprimiram terrivelmente esses ritos. Quando ficamos independentes, houve uma continuação da proibição e foi até em certos locais muito mais graves, aquilo era abaixo de retiniciação, derrubo de retiniciação. Mas, olha, foram se tornando cada vez mais secretos e as pessoas fizeram-nas e fizeram-nas na mesma. Então, isso não resolve. O que nós estamos a tentar fazer é, de facto, dialogar com as pessoas e dizer, tudo bem, vocês querem fazer isto, façam, que até é muito bom, mas é preciso olhar para o outro lado. Essas mulheres têm que se desenvolver, têm que aprender, têm que estudar. Há uma situação que, aliás, este livro que publicou não se chama Sonic Catch, chama-se Uma História de Poligamia. Exato. Porque é, de facto, uma história de poligamia que acaba mal para o polígamo, diga-se de passagem. Claro. O homem sabe mal desta situação, vai para a casa da mamã, não é? Claro. Está a contar o fim da história? É o lugar mais seguro. A poligamia é comum a todo o território. É comum em todo o país. Tanto no Norte como no Sul? Tanto no Norte como no Sul. Mas dizem os livros e a história que a região Norte não era poligâmica. Tornou-se poligâmica por causa da influência da religião islâmica. O Sul foi sempre poligâmico por sistema e começou a querer deixar de ser poligâmico por causa da lei e por causa da religião cristã. E então houve uma confusão, houve uma interferência nos dois sistemas. De modo que temos poligamia em todo o país e é muito normal ter poligamia. Agora, nos centros urbanos, onde as pessoas estão mais para a igreja católica, para a lei, dizem não à poligamia e casam segundo as leis da religião cristã. Mas o passo a seguir é arranjar uma segunda esposa escondida por aí. São casos muito frequentes. Neste livro, como no Sétimo Juramento, que era o livro anterior, as mulheres, as várias mulheres do mesmo homem, portanto, em dois casamentos diferentes, em dois casos diferentes, acabam por juntar-se. Não é? Sobretudo neste, é mais óbvio, portanto, sobretudo porque o Sétimo Juramento é um livro que fala muito mais sobre a feitiçaria, que depois falaremos mais tarde. Mas aqui as mulheres juntam-se. Juntam-se. Isso é uma coisa que verifica mesmo ou é uma ideia sua, uma ficção sua? Não é ficção, porque poligamia propriamente dita, conforme a tradição, quem decide a escolha da segunda mulher é a primeira mulher. E ela escolhe uma mulher da sua confiança, da sua simpatia e tornam-se amigas. E quando vai-se escolher a terceira mulher, essas duas ajudam a escolher, portanto, na poligamia verdadeira, aquela tradicional, é um acordo entre as mulheres. Ah, mas não é o que acontece neste livro. Não é o que acontece neste caso. Elas descobrem um dia e procuram-se. Andam mais ou menos à pancada a princípio, não é? Mais ou menos não, andam violentamente à pancada. Acabam no hospital, na prisão e depois acabam por entender-se. Exatamente. E por deixar o homem de rastros, diga-se de usar. Combinadamente. Mas, portanto, na poligamia a situação é outra. Há um conhecimento prévio, há uma escolha da própria mulher. Exato. Da própria mulher. E por isso... Mas mantém-se. Mantém-se sempre. Sim, sim, sim. Não, hoje em dia... Vivem na mesma casa, sobretudo nas zonas rurais. Tem a casa do marido que fica, a palhota do marido fica num canto e espalhadas as cabanas das diferentes esposas e seus filhos. Portanto, estão no mesmo pátio. Como é que isso se harmoniza com o modo de vida mais europeu, que foi importado e que tem a ver com aquilo que aparece nos meios de comunicação? Acaba, purosamente, por ter que influir na... Bom, digamos que o nosso país está dividido em dois países. Temos um país rural e um país urbano. Nas zonas rurais, as pessoas regem-se pelas suas próprias leis e continuam a realizar a poligamia como se vinha fazendo há tantos anos atrás. Não tem meios de comunicação, não há vias de acesso até para algumas regiões. Mas nos centros urbanos é onde é o conflito. Porque o homem quer ser polígamo e não sabe exatamente o que significa ser polígamo. Ele anda a escolher as mulheres que ele quer, que é este caso do livro, e elas decidem juntar-se e fazem a vingança amorosa. Portanto, o que se passa, de facto, nas cidades é esta interferência da cultura ocidental com a cultura das regiões e depois acaba neste tipo de acidentes que eu descrevo no livro. Neste livro, a história é principalmente essa, mas o que me chamou mais a atenção até foi as diferenças entre o Norte e o Sul, que são muito patentes na maneira como as mulheres depois falam umas com as outras e vão conversando. No sétimo juramento há uma, também há uma situação de poligamia, mas há uma interferência, há um peso enorme de outro tema que aqui também aparece neste livro, que é a feitiçaria. A Paulina aí conseguiu entrar, conseguiu ir ver os rituais. Isso é mais fácil. Paga-se, entra-se e pronto. Isso é muito mais fácil. Mas são rituais de facto com raízes tradicionais ou são charlatanices, digamos? É muito difícil dizer a verdade. Bom, eu prefiro não ter uma opinião sobre esse assunto. Vi alguns rituais na cidade, que tem um ar assim muito teatral e aquilo parece mesmo coisa de charlatão. Mas fui andando para o interior. As coisas assumem um caráter absolutamente diferente. E pronto, eu não sei onde está a verdade e a falsidade destes ritos. Mas deixe-me dizer que falsos ou verdadeiros, eles governam-nos. Porque é muito normal, quer dizer, eu estou aqui, boa saúde, etc. Está tudo bem. E eu digo que não creio, que nem quero saber disso. Mas se a desgraça me bate a porta, vem o desemprego ou uma doença grave, eu já não continuo a pensar segundo o pensamento europeu. Eu regresso às minhas raízes. Eu procuro imediatamente saber se aquilo que dizem existir não será verdadeiro e se os defuntos ou antepassados não estarão de facto zangados comigo. Então, eu vivo em dois caminhos. O que é um processo absolutamente normal entre nós. E, por exemplo, quando aparece uma doença dentro de uma casa, a pessoa vai ao hospital para fazer os seus tratamentos, mas ao mesmo tempo vai ao outro lado para procurar saber se não há nenhuma vingança dos antepassados. E então nós lidamos com esses dois mundos. Portanto, e normalmente até os caminhos são diferentes, não é? Porque para ir ao hospital, a gente vai pela avenida principal, vai de carro para a grande cidade. Mas para ir aos antepassados, nós voltamos mais para trás, para o interior, para o subúrbio. Primeiro vamos de carro, depois deixamos o carro na berma da estrada, porque o carro já não entra, ou vai-se de bicicleta e depois abandona essa bicicleta porque não dá para subir e descer. Então, nós fazemos esse percurso para o centro da cidade e para o interior do campo, a busca da saúde. E somos assim, pronto. Não é só a busca da saúde, é a busca também de outras coisas. No sétimo juramento não vão à busca da saúde. Exatamente. Um vai à busca da forma de resolver o problema na empresa, que é um diretor de uma empresa, que é uma história muito curiosa, que tem muita coisa por trás. Portanto, ele é um antigo guerrilheiro, um antigo revolucionário, que se torna diretor de toda uma empresa e que faz as maiores falcatruas e fica sem pagar os salários aos trabalhadores para conseguir comprar um carro e comprar assim umas coisas. Exatamente. Portanto, não é propriamente uma história inocente por parte da Paulina. Não é. A Paulina não é. Não é. Não é. Conta uma história muito venenosa, digamos. Mas aí está. Ele vai à procura de uma maneira de se... Sobreviver. De sobreviver. De salvar daquela situação complicada em que está, com os trabalhadores a ameaçarem fazer greve, etc. Portanto, até para situações deste género, é procurada a feitiçaria, digamos. Pronto. Feitiçaria. Não é só saúde. Não é saúde. E eu acho que a saúde é a parte até mais benéfica. E pela saúde a gente faz qualquer coisa. Mas pronto, existem muitos rituais e muitas magias para a fortuna, magias de longa vida, que são mesmo maus. Alguns casos de incesto que aparecem dentro das famílias. Tem que ver com isso. Como acontece aqui. É muito comum aparecer uma criança de 6, 7 anos, uma rapariga, violada, por um vizinho ou às vezes pelo próprio pai, que foi ao curandeiro à busca da magia da fortuna. E disseram, olha, meu amigo, se tu queres a magia, nós temos. Mas tens que provar que tu és capaz de fazer as coisas mais horríveis deste mundo. Porque a magia que vais enfrentar é horrível. E uma coisa horrível é essa, violar a própria filha. Há muitos casos destes. Tanto no norte como no sul. Então o sétimo juramento tem lados negros, muito negros. Uma pessoa à partida pensa, mas isto é um exagero completo. Não é um exagero. Poderia ter escrito pior. Eu acho que podia ter escrito pior. Mais grave. Exatamente. Eu simplesmente retirei as partes mais suaves, porque o próprio ritual da violação sexual é um outro ritual negro mesmo, que não dá nem para assistir. Nem é bom de ouvir falar. Mas pronto, eu descrevo simplesmente a violação e continuo. O que se faz, como se faz, o que deve ser feito, é uma coisa simplesmente horrorosa. O que é que é possível fazer para mudar isso? Aí não sei se há bocado disso em relação às mulheres e à iniciação das mulheres, das raparigas do norte, há uma tentativa de diálogo e de levar a uma evolução disso. Mas em relação a essas questões dos rituais, muito complicados e muito pesados, também é possível intervir, no fundo, sem causar uma perturbação. É complicado. É complicado porque, primeiro, essas magias são secretas. A gente só vem a descobrir que isso se fez depois de ver a pobre rapariga violada. E se se persegue a história para se procurar saber exatamente o que aconteceu, não se encontra a resposta. Então, mesmo o, vamos lá dizer, o sacerdote dessas magias, se fores ter com ele, para conversar com ele, ele vai te dizer que não. Portanto, são sociedades muito fechadas que têm os seus códigos e não é muito fácil entrar. Portanto, não há decreto nenhum para cortar esse lado negro, a não ser tentar falar ao vento sobre a consciência, sobre a humanidade, sobre os direitos humanos, que eu acho que talvez, a partir daí, as pessoas podem mudar o seu ponto de vista em relação à vida. Por exemplo, o caso desse diretor, ele precisava era de ser mais humano e mais competente. Só isso. Mas começava logo por precisar de ser competente, que era uma coisa que ele não queria saber. Então, se a pessoa for competente, confiar exatamente nas suas próprias forças, não precisa desse caminho para nada. Normalmente, são pessoas que, enfim, chegaram a esses postos porque tiveram a sorte ou porque tiveram um amigo que lhes pusesse lá e as coisas começam a correr mal, vão buscar a proteção da magia. Agora, se essa proteção eles conseguem encontrá-la na magia ou não, essa é a grande pergunta. Mas para um homem que já fez coisas horrorosas com a própria filha, é muito mais fácil chegar e despedir 500 pessoas, sem o mínimo de peso na consciência. Então, eu acho que esses rituais funcionam mais ou menos assim. Porque de tudo o que eu ouvi dizer sobre as magias da fortuna, as pessoas têm que fazer primeiro coisas horrorosas. E depois vale tudo. Depois são capazes de fazer tudo. Exatamente. Há um livro anterior, estamos a andar para trás, Os Ventos do Apocalipse, e que já vem a seguir a um outro livro que não foi editado em Portugal. Ainda não foi editado em Portugal, sim. Ainda vai ser. Espero que sim. A Balada de Amor ao Vento, que é uma história de amor. E que foi o primeiro romance escrito por uma mulher em Moçambique, não foi? Eu não sabia. De resto, eu nem estava a escrever romance nenhum. Eu estava a fazer a minha historiezinha. Pronto. Fui andando e dizia bem, está curto, vou aumentar um bocado, muito longe de... De saber que eu estava a caminhar para o romance. Acabou aí, ainda bem? Agora já não faz assim. Agora já sabe que está a escrever um romance. Este já tem... Este não é uma história que vai sendo acrescentada. Este que acaba de publicar agora, o Niquetes, é um livro com uma estrutura... Sim, é um livro que tem uma estrutura. Mas aí eu costumo... Não gosto muito que me chamem romancista. Primeiro, o romance, enfim, tem uma estrutura e é coisa que vem da academia, é muito académico. Quando a gente fala de romance, estamos logo a ver Júlio e Diniz, Anteiro do Cantal, que são indivíduos que tiveram uma preparação em academias mais ou menos, enfim, com as suas regras. O que se passa comigo não é propriamente dizer assim, eu vou buscar aquela estrutura para contar essa história. Nada disso. Eu conto a minha história e ponto final. Pode ser maior, pode ser mais pequena. E, finalmente, acaba tendo mais ou menos o formato de um romance. Sobretudo neste último livro, sim. Eu digo, eu escrevi um livro livre. Porque eu vou escrevendo aquilo que me dá na gana, exatamente aquilo que me apetece escrever naquele momento. É isso que eu escrevo. E pronto, há umas regras básicas que eu coloco sobre mim mesma e eu digo, bem, eu não vou agora escrever uma coisa que vai insultar o público ou a dignidade do público ou vai ofender a inteligência, seja de quem for. Se eu escrevo alguma coisa que alguém vai ler ou que se divirta ou que ao menos fique a saber como é que a vida é durante cá. Mas foi bem recebida em Moçambique? Ainda não foi, infelizmente. Ainda não foi porque, pronto, havia uns arranjos ainda por fazer e até... Está a falar deste último. Este último ainda não foi. Mas o seu trabalho tem sido bem recebido em Moçambique? Digamos que existem dois mundos diferentes, que é o público, leitores comuns, que leem perfeitamente bem e com muito prazer os livros que eu escrevo. Mas, por outro lado, existe o mundo daqueles que são, enfim, os senhores da literatura, os estudiosos, os mestrados, enfim, os que fazem parte das academias, que de vez em quando me dizem, ah, não, os seus livros têm assim uma característica de oralidade e um romance tem que ser escrito, com a linguagem escrita, essas coisas todas. E eu digo, bem, meus amigos, o que eu estou a pôr no papel não tem nada a ver com aquilo que vocês ensinam lá, do lado de lá. Tenho uma história para contar? Deixem-me contá-la como eu quiser entender. Então, não é para fugir as críticas que eu digo que não sou romancista, mas eu gosto de fazer as coisas da minha maneira. Sobretudo, o último livro, eu escrevi exatamente as palavras que as mulheres me disseram. E, então, vou escrevendo o que elas dizem, que não tem muito a ver com a lógica, com a estrutura lógica das palavras em português, mas as pessoas dizem assim, escrevi assim, e o livro saiu como saiu. E não estou muito desgustosa, porque eu, no fim, senti que, afinal de contas, consegui ser fiel à fala das mulheres. Porque a fala das mulheres é diferente também da fala dos homens. Eu sinto que sim. As mulheres falam de uma maneira diferente do seu mundo, têm as suas palavras também. Os homens também têm a sua linguagem. Claro, para o caso do meu país, os homens são mais evoluídos, estão sempre no emprego, têm acesso ao computador, têm mais estudos que as mulheres, logicamente, que vão ter um falar diferente das mulheres. E as mulheres, que eu descrevo a maior parte delas, são vendedoras, vendedoras de esquina. Então, o falar delas não tem nada de académico e eu procurei ser fiel àquilo que elas diziam. Este livro, eu ia há bocado fazer uma pergunta sobre este Ventos do Apocalipse, que é um livro pesadíssimo por causa da guerra. A Paulina, que tinha nascido em Manjacase e que tinha ido para Maputo, na altura Lourenço Marques, quando era pequenina, voltou a Manjacase, no tempo da guerra, com a Cruz Vermelha. Exatamente. E este livro é um resultado desse trabalho com a Cruz Vermelha? É o resultado desse trabalho e pronto, guerra é guerra, a gente tem emoções fortes, fortíssimas. Mas, aconteceu uma coisa extraordinária, eu cheguei ao campo dos refugiados, estava lá uma senhora, uma senhora de idade, olhou para mim, desapareceu. Eu não liguei a importância. Dei as minhas voltas no campo, encontro-me novamente com ela, é quando eu percebo que ela foge de mim. Ela foge mesmo? Fugia mesmo. E, pela terceira vez, ela foge, até que eu disse, não, há aqui um problema qualquer. E eu vou atrás dela, até a tenda onde ela vivia, porque no campo eram tendas onde as pessoas viviam. Então, eu abro, entro, ela olha para mim, começa a chorar. Ela diz, oh, minha Oxene, Oxene, quem é a Oxene? Ou, o que é a Oxene? Ela diz-me, olha, quando te vi chegar, parecia que estava a ver a minha Oxene a regressar da morte. Oxene? Oxene era a filha morta da senhora, que tinha morrido num massacre. Então, perguntei, de que é que ela morreu? Ela diz que, olha, houve um ataque, houve um massacre, ela estava grávida e ela foi assassinada. Quando te vejo, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de sorrir, estou a ver a minha filha a voltar da morte. Chocou-me profundamente. Claro. E, pronto, na altura, senti a dor, chorei, fui-me embora, mas passado tanto tempo, a voz daquela mulher, as palavras dela começaram a incomodar o meu íntimo. E eu me perguntava sempre, porquê que aquela mulher perdeu a sua filha? E uma filha que estava à espera, deu neto para ela. E, pronto, todo esse sentimento, toda essa emoção é que gerou o livro. O livro. Exatamente. Que, de facto, é um livro muito duro, porque fala, de facto, da guerra. Daquilo a que a Paulina também assistiu. Exatamente. Também passou por situações de perigo real. Em Moçambique não se pode dizer que alguém não tenha passado pelo perigo. Eu vivo na Matola, que era uma zona que era constantemente agredida pela guerra. Ou porque os rebeldes iam para os hospitais para ir roubar os medicamentos, para ir buscar qualquer coisa que eles precisavam, ou iam para as lojas saquear, porque era assim que eles viviam. Ou então havia confrontos entre as tropas do governo e os rebeldes. E nós estávamos no meio do fogo. E houve noites terríveis, de facto. E, pronto, uma coisa que eu costumo dizer, naquela altura, quando a gente dizia boa noite a alguém, era um desejo sincero e profundo de uma boa noite. Enquanto que, numa situação em que não há guerra, a gente diz, por boa educação. Todos os dias de manhã, nós acordávamos cedo para cumprimentar, um por um, as pessoas da nossa rua, para termos a certeza de que não foram mortos durante a noite. Eu vivi isso. E participei nessas visitas domiciliárias, logo de manhã. Porque havia manhãs em que a gente acordava e diziam, olha, o vizinho da esquina foi raptado. O filho da vizinha que vinha da escola durante a noite foi morto, visto. Durante a viagem para Manjacazes também, caímos numa emboscada. E morreu muita gente e eu estava lá. Eu, às vezes, digo, não morri, acho que sou imortal. Porque durante a guerra, eu viajava de norte a sul, o meu trabalho me obrigava a viajar permanentemente. O seu trabalho na cruz vermelha. Exatamente. Para lugares realmente perigosos. Eu vi gente a morrer. Morreu gente nos meus braços. E não sei porquê, acho até que é assim, porque num outro dia estávamos sentados em Vila Ancoulos, na província de Inhamban. Estávamos sentados assim, um pouco para lá do subúrbio, longe da capital. E uma mulher que estava connosco a rir, decidiu ir para a moita fazer o seu xixi. E foi. De repente, houve um trono extraordinário. Ela acabava de acionar uma mina e perdeu duas pernas. Então, nós que estávamos com ela, fomos as primeiras a socorrer. Fomos buscá-la. Só que ela estava de tal maneira estilhaçada que acabou morrendo exatamente nos meus braços. E durante mais ou menos cinco anos eu sentia, tinha aquela sensação do corpo dela arrefecer nos meus braços. Portanto, este relato não é dos piores, porque houve gente que perdeu famílias, irmãos, tios, enfim. Mas eu, felizmente, perdi, sim, o meu tio e o irmão da minha mãe, que foi esquartejado durante a guerra. Mas assim, de uma forma direta, irmãos, pai e mãe, não sofri muito. Mas a morte deste meu tio afetou psicologicamente a minha mãe, que teve perturbações durante um certo período. Felizmente, agora está tudo bem. Porque, pronto, viu o irmão naquele estado e ficou completamente alterada. De modo que eu vivi situações de guerra. Não das piores, mas vivi. Paulina, hoje estão em paz, não é? Exatamente. Já têm dez anos de paz? Dez. O acordo foi há dez anos. Graças a Deus. Como é que é hoje a vida? O que é que sobra da guerra na vossa vida? Eu acho que sobram muitas coisas. Por exemplo, houve muitas crianças que nasceram no período de guerra. E para estas crianças, a vida não tem muito sentido. Houve alguns, sobretudo rapazes, que foram usados como soldados durante a guerra, que são meninos absolutamente traumatizados. Portanto, os traumas só vão desaparecer com a morte deles. Um fenômeno... Eu sou uma pessoa muito suspeita para fazer essa avaliação, mas temos o fenômeno do álcool. Bebe-se muito. Eu conheço o meu povo antes da guerra. E conheço o meu povo depois da guerra. Antes da guerra, a gente fazia planos do futuro, juntar dinheiro para comprar isto e mais aquilo. Mas quando a guerra era mesmo quente, a gente dizia, olha, vamos celebrar. E eu quero que a morte me encontre a dormir. Eu era dessas. Aprendi a beber, foi naquela altura. E então, muitos começaram a beber nessa altura. E já não conseguiram parar. Houve uns que se conseguiram reabilitar. Temos o problema das minas antipessoais. Por que é que disse que era suspeita em relação ao álcool? Bom, porque, pronto, não posso fazer essa conclusão de uma forma muito afirmativa. Mas, pronto, é alguma coisa que eu observo. E eu, pessoalmente, relaciono com o fator guerra. A questão das minas é muito presente. É muito presente. Há sempre gente que perde a vida, perde os membros e ficam consequentes. Elas, sem pernas, sem braços, sem olhos, por causa das minas, até hoje. Há um grande programa de desminagem, mas para desminar aquele país imenso, vai levar muito tempo. O que é que é possível fazer para ir avançando, para ir apagando o que ficou da guerra? O que é que é possível? Digamos que os seres humanos têm várias vidas. E eu digo isso sinceramente, que nós julgamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. A pessoa que viveu uma guerra não quer viver outra. A pessoa que perdeu pai, mãe e irmãos durante a guerra, mesmo que veja a pessoa que matou estes seus familiares, já não quer ver mais sangue. Então, o sentimento de vingança morre com a perda dos seus familiares mais próximos. Então, o que aconteceu depois da guerra é que as pessoas simplesmente decidiram esquecer aquilo que passou. Sequelas de guerra que há é exatamente a desminagem, a reconstrução da escola, dos hospitais e tudo isso. Há algumas reabilitações psicológicas sérias que têm que se fazer, sobretudo nas pessoas que participaram de uma forma muito direta na guerra. Mas os que sofreram os efeitos da guerra, tudo o que fazem é fazer tudo para esquecer. E eu nisso tenho muita admiração pelo povo. E por mim própria, quer dizer, eu não consigo olhar para aquele que fez a guerra com ódio ou com raiva. Tudo o que eu lhe peço é, por favor, não faça mais guerra. Porque viver o que nós vivemos não tem razão de ser. Isso também lhe dá uma visão em relação aos problemas do dia-a-dia, que nós às vezes pensamos que são gravíssimos. Deve relativizar tudo, não é? Já passaram por coisas tão mais pesadas. Exato. Nós passamos por situações terríveis, difíceis, dificílimas. Então, de vez em quando, quando aparecem outros problemas, a gente diz, isto não é nada comparado com aquilo que a gente já passou. E a recuperação económica do país também está, agora com estes 10 anos de paz, nota a diferença? Eu noto. Eu noto, sobretudo, no campo. Quando eu andava pelo campo, naquele período de guerra, conheci povoações inteiras que não tinham nada para vestir. Nada, absolutamente nada. Usavam cascas de árvores. Hoje, passo pelo mesmo lugar, apanho as pessoas vestidas com, enfim, ou uma camisa rota nas costas, mas tem uma camisa. Encontro as mulheres vestidas de cor de rosa, de vermelho e amarelo, onde antes vestiam ou saco, ou um pedaço de casca de uma árvore, ou então folhas de bananeira. Portanto, esse é um progresso. E não só na altura, as pessoas tinham um sorriso triste, todos eles. Não conseguiam levantar os olhos, nem olhar o céu, nem olhar em redor. Só olhavam para baixo e para si próprios. Hoje, as mesmas pessoas cantam e dançam. Aí eu digo, realmente, valeu a pena acabar a guerra. A Paulina nasceu antes de começar a guerra, a própria guerra colonial só começou mais tarde, nasceu em 55, e nasceu, de facto, no campo. Exato. E durante os primeiros anos de vida, portanto, até ir para Lourenço Marques, falou sempre shop. Shop, exatamente. E não falava português, não conhecia português. Não, porque o meu pai nem sequer queria que se falasse português em casa. O seu pai falava português? Ele falava, mas ele queria que nós tivéssemos o domínio da nossa língua materna. Então, até essa idade, antes de entrar na escola primária, eu não falava português. E vai para Lourenço Marques, para a escola, e tem que aprender não só português, como depois para se relacionar com os outros miúdos. O ronga. O ronga. De Maputo. De Maputo. Exato. E isso ainda se lembra dessa estranheza, ou não? Deve ser estranho para uma criança, não? Eu não diria estranho. Eu diria que é uma violência brutal. Portanto, primeiro saio do meu mundo. Que é um mundo completamente diferente. Diferente. Vou para a cidade. Tenho que aprender uma língua na rua. Tenho que aprender outra língua na escola. É muito violento. E acredito que nos primeiros anos de escolaridade, o meu rendimento era mau. Primeiro porque não ouvia nada do que se falava em português. E depois ia para a rua, as minhas amigas gozavam comigo porque eu não dominava a língua suburbana, porque vinha do campo. Era a campónia lá do lugar. Então, foi violento, de facto. Não foi pacífico. De qualquer modo, ficou-lhe desse tempo da infância a forma de contar histórias. Exato. Ainda hoje, há bocado estava a dizer que a acusam de ter uma escrita demasiado oral, mas tem que ver com isso. Exatamente. Porque, de facto, era essa a maneira de transmitir a história. Era essa e ainda continua a ser essa no campo. Nas cidades tudo mudou. Na cidade, há uma diferença em relação a isso? Não se contam histórias de pais para filhos, de avós para netos. Não, há televisão. Então, quer dizer, quando chega o fim do dia, todo mundo vai ver novela. Novela brasileira? Avós e netos e pais, tudo, a ver novela. Novelas brasileiras, com todos os problemas que elas têm. Que problemas é que são? Que problemas é que nota que... Há várias coisas. Por exemplo, a visão da vida, a visão do mundo, das novelas brasileiras. Não tem nada a ver conosco. E, às vezes, existem cenas chocantes, escandalosas. Então, três gerações juntas, a ver exatamente a mesma coisa, sem comentar. E não só... Eu sou daquelas pessoas que não gostam muito de televisão. Eu ligo a televisão para ver noticiário e já é muito. Tenho uma preocupação, vou ter... Vou à casa ou da vizinha ou de uma pessoa conhecida na hora da novela. Ninguém me liga porque estão todos presos no ecrã. Estou chateada, zangada. Mas é o mundo moderno. E nota que há já uma mudança na maneira de ver as coisas por causa dessa influência da televisão? Eu noto, sim. E são várias coisas. Começando pela própria língua portuguesa. É muito comum ouvir o calão brasileiro do que ouvir propriamente a língua portuguesa. Eu às vezes digo, bem, quem me dera se um dia pudesse avaliar o impacto da linguagem brasileira na língua portuguesa em Moçambique. É muito sério esse problema. Todo o calão que aparece na última novela, todo mundo fala e repete. Nas pessoas dos seus 12, 14 anos, existe muita dificuldade de diferenciar português de Portugal, português de Brasil e aquilo que se devia falar em Moçambique. É uma situação de conflito real. E as línguas locais continuam a ser faladas? Continuam a ser faladas, especialmente no campo, mas a nível das cidades são pouco usadas. Por exemplo, a língua é usada na rádio, nas rádios todas do país, mas a televisão, que é o maior instrumento, portanto, aliás, temos uma única televisão nacional, não transmite nada nas línguas nacionais, só fala em português. Bom, devem ter lá alguns problemas, qualquer dia eles vão conseguir resolver esse assunto. Diz isso com ironia ou diz isso a sério, confiante? Bom, eu digo preocupada. Eu acredito que sim, que a situação vai mudar, porque tem que mudar. Mas, se não mudou, deve haver alguma razão. Mas as rádios nacionais, todas elas, as rádios comunitárias, usam duas línguas. A língua local e a língua portuguesa, o que é muito bom. E há rádios em todas as casas? Ou não? Não, 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 claro que não. Mas é muito mais fácil encontrar rádio em todo o país do que a televisão. A televisão. Sim. Exatamente, então, não. Paulina, tenho uma fotografia do Alfredo Cunha para lhe oferecer, uma fotografia de um Moçambique, já mais antigo, penso eu. E espero que um dia o Alfredo possa ir a Moçambique e tirar fotografias de um Moçambique novo. De um Moçambique diferente. Vai gostar realmente. O que é que a Paulina gostaria de ver nesse Moçambique diferente? Eu gostaria de ver emprego para todos e escola para todos, em primeiro lugar. E especialmente para as mulheres. Porque o grande analfabetismo é maior entre as mulheres. Entre as mulheres. É exatamente maior. Mas continua, nas escolas verifica-se que as raparigas não vão? Exatamente. As raparigas vão à escola até quinta classe, que é a instrução primária. E quando se tem que decidir quem vai à escola, porque os recursos da família são poucos, é lógico que vai o rapaz e a menina fica atrás. No seu caso, tem dois filhos, uma filha que acabou o curso de psicologia. Exato. Que é novo em Moçambique. É novo, sim, é um fenômeno novo. E os meus filhos fizeram o secundário quase na mesma altura. E pronto, a universidade pública anda sempre cheia e é muito difícil entrar. E eu tive que escolher dos dois quem iria para a universidade. E eu escolhi a rapariga. Porque a rapariga precisa de mais proteção do que o rapaz. Ela já acabou e entretanto o irmão acaba de entrar. Ah, por isso é que ele entrou agora? Sim. Porque primeiro foi ela? Sim. E o curso que ela acabou, portanto, a psicologia, é fácil ela arranjar trabalho? É fácil. Com todos estes problemas que a gente tem, do pós-guerra, problemas de desemprego, que depois geram violência social, há muito trabalho para fazer. Muito trabalho mesmo. Vou agradecer-lhe por ter vindo aqui, Paulina. E agradecer-lhe pelo prazer que me deu ler estes seus livros. E espero que esta segunda edição já esteja também a esgotar. Mais grata estou eu. Realmente, esta minha aventura de escrita tem me levado por mares nunca dantes navegados. Nunca contei estar aqui, na sua presença, e estou, porque realmente a literatura proporcionou-me esta oportunidade. E tenho que agradecer a Caminho e a televisão portuguesa. Muito obrigada. Obrigada a nós por ter vindo. Obrigada. 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 Obrigada.